Você tem o seu objetivo. Não deixe qualquer coisa estar no seu caminho. Eu vou quebrar nele aqui. E vem esse porra desse granadeiro aqui vem Ferrou todo o meu esquema ai de matar os caras no spawn Quase matei a mulher do drone Morreu uma Morreu um monte eu matei Não não sim eu to falando que um marido roxa morreu É isso que eu quis dizer Morreu 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 Eu vai ter que recuar Eu tenho que recuar Eu tomei porque Eu tomei skill Como eu não via isso Nem brava mais que existia Eu tomei 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 Pronto. Acabou-se. Quebrou dois. Quebrou três. Cua, caralho. Eles vão... Você viu que só os que tão perto tão vindo? Aham. O que tava no fundo, não? Mas aí é... É difícil descobrir essas coisas, é muito... complexo. Caso! Qualquer coisa. Esse, que eu fiquei muito melhor, viu? Um pouquinho de trás. O tempo todo atirei só com a mãozinha, velho. E só... Vem, vamo ver se eles não lançam granada dessa vez aí. Toda vez lança granada aqui, a gente sabe. Véi, o dia que eles consertarem esses drones da sniper, nós vamos tudo morrer, véi. Ué, eles nem... Consertar eles que não querem, eu não sei. É, véi, eu acho que pode ser isso, igual a granada. Não é possível. Tá, véi, dessa vez eu vou ficar aqui atrás, porque... Véi, que porra é essa? Ainda bem que você não avançou demais ali, senão... Pode ir? Aham. Véi, sua torre tá tier 2, véi. Eu pus... Oh, pus o galo! Vou medir! Sei que cê é bom. Pô, véi, mano. Estou lá, véi. A gente tá tipo 20 vezes melhor. Não vai ter granada nele. Ué, para de cagar a drone. Vou botar o chique... Bombe, depois dessa missão eu deixo o que eu faço. Tira o outro, tira o outro. É? É... Um assistência médica que precisa de mim. Olha, ele paralisou, que milagre. Sério? Ah, então é bugado, trem. Ah, eu já falei pra você 30 vezes que ele fica com choque sim, velho. Você não acredita. Ele fica, eu já vi várias vezes, mas é, sei lá. Quando ele quer. É por isso que eu falo que eles são tudo ator pago, velho. Eles tipo assim, ah é, né, esqueci que eu tinha que tomar choque aí, duas horas depois tomo choque. Ah, espera 5 segundos só pra eu dar o pain no cachorro. Botei o drone explosivo mesmo, velho. Que porra é essa? Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Nesse momento, é nesse momento você precisa de do azulzinho, velho. É, velho, exatamente, velho. E outra coisa também, eu tô me curando todo aqui. Bastante proteção aqui. Hã? Onde isso? Onde o outro? Onde o outro? É, a mulher vai morrer. A mulher, eu não sei por que eu acho que ela é uma sniper. Até porque as mulheres sniper do jogo, né? Nossa, falei tudo embolado, não tô prestando atenção. Cuidado aí. Véi, será que não foi porque eu colei uns caras lá? Não! Véi, o meu negócio não tava mirando, velho. Tava com... Não, pera, velho. Que reação é essa aí, velho? Você demorou duas horas pra reclamar que tá morto, velho? Você já morreu que tem duas horas? Não, morri, mas é porque... Tipo... Eu tava tentando achar ângulo. Mas não tinha ângulo. Não sei como que não tinha ângulo. Ah, da habilidade, né? Agora você tá vendo o que eu passo, velho? Porque tem hora que eu fico duas horas trollando. Não, mas... Você tem um problema com a torreta. Posso ir? Pode. Caiu o meu torreta. Agora que eu vi. Ah, e você não morreu por causa da classe. Eu me matei. Ah, mulher me segurou. Quebrei as costas, quebrei as costas. O jogo me salvou. Tomei... Eu tava sem vida nenhuma. Eu tomei shotgun. Não tomou dano, né? Não. Vem. Eu já vou correr, porque esses caras aqui... Ai, eu puxo e quase morreu. Eu to quase matando eles, mas eu não consegui atirar. Eu quase matei, eu não consigo. Ah, velho. Quebrou a porra dela. O vermelho foi. Isso, médico. O médico morreu. Ah, ele tá se curando. Ah, ah. Batei. O roxo morreu. Vamos com calma pra poder... Ah. Porra, deixa. Ah, já acabou a maleta. Acho que já. Oro. Oba, só um grandão. Granadou. Ele. Espludiu as costas, expludiu as costas. Espludi as costas. O que eu fiz. Nossa, dessa vez eu ajudei. Foi. Foi muito rápido. E você ter morrido não tem tanto problema. Porque o mais importante era matar esse grandão rápido. Não, é só que não tem granadeiro, não tem maleiro, eu posso ficar morto. Ok? Ou se os caras entrarem aí, vocês acham melhor. Ele é filha da puta, velho. Como que ela lança essa merda tão rápido, velho? Velho, o maleta... Nossa, o jogo tá meio estranho. Velho, não tem maleta? Eu te sinto, velho. Os caras estão lá atrás. Eu que eu estou matando todo mundo. O que eu estou matando? 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 Calma, calma. Eu te abri uma costa. Só tenho uma costa. Não, mas não tem problema. Ele não me acerta aqui não. O problema é esse grandão aqui me matar. Ele vai morrer, morrer. Pronto, pronto. As costas desse grandão. Não precisa, não. Não se preocupa tanto assim, não. Ah, ele tá te atacando? Muito bem. Não se preocupe, velho. Mas tá todo o tempo inteiro, velho. As costas? Só mata ele. É, eu estou esse tempo inteiro aqui usando o kit. Torrando o kit médico. Por que eles não avançaram, velho? Eu barrei todo mundo, velho. Por que que mais uma vez eles só rusharam você e te mataram? Não. Você quer aquele colega perfeito? Hum, não. Já tem uns bons. Bora, bora. Nossa, é o vagalume, velho. É o melhor mesmo pra situação. Não tem outro. Ih, velho. Tem um elite ali na esquerda. Ele colocou a maleta lá, escondido lá atrás. Acho que não vai influenciar em nada, velho. Me salvou. Ó. O granado dele não sentiu. Morreu. Ah, tá. Tô vendo a maleta, tô vendo a maleta. Se o granado dele for... Velho, eu dei um pain nele que eu tô com medo. Não, tá bom. É, tô quase quebrado. Eu tô na vida. Já tenho dois minutos aqui. Vai ter um século. É por isso que eu... Acho que... Às vezes até um... Posso estaria bem, né? O quê? Nossa, tava ali a maleta que eu não vi. Eu tô muito nessa frente. Não. Não. Não vai, escar. Não. Vai esse negócio. Me senta nesse couve. Não. 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 Tem. Quero subir aqui. Esses vemerins estão ferrando a gente. Correu. Ainda bem que eu tenho resistência. Tomar menos dano. Olha. Sua skill quase mata um vermelhinho. Sério? É. Deu uma explosão ali num vermelhinho. Ele ficou com tipo um de vida. Vem, não precisa de... Apavorar, velho. Esses caras aqui não chegam aqui perto não. São as costas, velho. Vem, depois do que eu passei jogando aqui só. Pariu, velho. Tomar. Uh. Que merda. O gordão tá recuando, velho. Ah, velho. Vai se fuder esse tipo. O tanque vem cá. Vem embora, dá um... Cadê o cara roxo? Ó, eu tô com a granada ali, ó. Cadê o cara roxo? Ah, toquei a granada, ó. Vem, não tem visão nenhuma aqui em cima, velho. Vem, não tem visão nenhuma aqui em cima, velho. É porque é habilidade, né, velho. Dilema e se o... Que porra é essa? Um cara de vida aí, velho. Calma, tá de boa. Pronto. Era um cara com um de vida ali. Ah, velho. Mas que bosta, hein. Nossa, que susto. Véi, se o dilema conta com uma... Eu jogar uma isca ali, mais na frente ali, pra ver se os cara não assusta, velho. Tem um turret aqui pelo jeito... Vi Carol, esse phrão... Nossa, velho, tomei um granadeiro roxo ali na near... Isso aqui é, pelo dele, velho. De novo a guerra, mano. Não, eu joguei sem querer. Boa. Ó, ele rolou, né? Cuidado aí, ó. Você tem que saber que você existe. Se eu não me curar, eu vou morrer. Trauma sério, detetado. Ah, eu acertei os drones. Ah, eu acertei os drones. Ah, eu peguei todos. Ah, eu errei um pouco. Acocou o granado pra você, velho. Não! Quebre a maleta, quebre a maleta de coisa. A maleta da elite. Nossa, não tem maleta? Não. Ah, deve ser vermelho, velho. Não, é o roxo que eu matei há duas horas atrás. Olha os grandes. Caralho. Oh, oh, olha pra trás. Calma que eu tô matando um milhão de granadeiros aqui, velho. É, pronto. O cara me segurou sozinho, mas já vou... Eu nem sei o que aconteceu aqui, velho. Nossa, foi ainda melhor, velho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Um ficou vivo. Oh, velho, eu não atirei nele direito. Não, eu não atirei nele direito agora. É. Não! Você... Parece que nem atirou nele, velho. Não, pois é. Eu tenho que dar um pain nesse cachorro logo. Errei. Não, aí você pode desistir, velho. Peraí, o sniper é só um tiro, velho. Ah, com o sniper é um tirinho, ele morre. O médico é necessário. Seria. Boa. É imune a granada? Puta que pariu, velho. Não tem cura, não? Você não tem cura? Não. Gastei tudo na última sala. Porra, se dentro aí, velho. Véi. Que susto. Isso, velho. Isso, velho. Isso é pior que os grandão. Véi, eu já vim cá pro fundo, velho. Tá, vou ficar aqui só pra... Oi? Cuidado, aí é perigoso. Eu vou quebrar as costas do outro, viu? Calma que eu vou quebrar a corrente desse. É o que eu falei, velho. Você só confirma se o cara tá sem as costas? Não, tá de boa. Eu acho que tá, velho. Mas eu vou pagar a lume e não funciona. Sempre aí, não funciona aqui. Não foi. Pô, velho. Eu não acredito que a gente ficou vivo, velho. Eu ia ficar muito triste se a gente tivesse morrido dali, velho. Olha a piscinha, bugada. Ufa, velho. Eu já ia tá morto, porque o drone da Sniper ia me pegar aqui nas costas, ó. E eles tinham me matado. Eu já teria quebrado o drone também, né? Tentado, pelo menos. É, eu ia tá prestando atenção. O que tá acontecendo? Cadê a Sniper? Tá lá em cima que eu só vou sobrando a mina. Boa. Ué. Passem. Tipo 4 mil meninos que nascem aqui. Matei o que tava tá doce. Não! Agent Town Eu fiz burrice, viu? Eu entrei desespero Oh, velho, você vai morrer Velho, o problema é as mulheres aqui Ih, não. Melhor reiniciar, não Ixi, velho Melhor não, acho que me ressuscitar aí é mais rápido Nossa, velho, tem uma mulher amarela Vou pôr cair pro fundo Eu não posso ficar em posição não Eu acho que ele tá começando essa merda aí Onde é? Tem um ali Matei, matei Aí, agora nós temos que fuzilar tudo, velho Acho que maleta já tá sem Os cara correu tudo pro céu Os cara correu tudo pro céu É uma letra VIP, mas aí Ele tá... Sem as costas, né? Ah, ele tá bloqueado Ah 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 Passei maleta Agora cuidado Nossa, estunei ele, velho Velho, tem um roxinho aqui, lá em cima, ó Não acredito Nós vamos quebrar o rap Eu falo isso enquanto eu morro Vem, esse cara roxo vai me matar, velho Pera, pera, pera Eu não consigo fazer nada Eu não consigo fazer nada, ele não sai dali, velho Ih, pulso, pulso Você tá de boa? Ah, achei que ele tava aqui perto Ele já morreu, velho Já morreu, velho Vem, eu não sei o que que você fica distraindo ele, velho Eu tô aqui, fecho, atira nas costas e tá nem aí É, exatamente pra isso Sabe o que é engraçado? Se a maleta curasse ela mesma, velho Isso parece muito a cara de que um desenvolvedor de vídeo faria Nem duvido que eles valerem isso na primeira vez Nem duvido que eles valerem isso na primeira vez Eu acho que quebrou Vê, esse Vadelume é bom Ele nem é explosivo, nem todo mundo Vê, as costas tem que tá quebrando Eu usei minha arma da... Aí, falei? O corrente também, velho Aí, ó Usei lá a cabeça dele Não, não, não Não, não Não, não 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 Quebrei, quebrei. O mais é quebrando pra você atirar. Bem, esse negócio de andar no cover rápido é um perigo que toda hora eu levanto. É, tem isso também. Nossa, foi rápido demais. Foi muito rápido, tô até com medo. Espero que o vídeo tenha ficado bem gravado. Tá com coisa de dano de arma só mexendo. Como assim? Tá God roll agora. Não, tá não. Acho que tá, eu troquei. 32 mil... 32? Nó, velho. Eu não acredito. Que pariu, velho. Tá, nos deu bem mais dano. Agora eu... Eu... Caralho, velho. Nossa senhora. Esqueci de mostrar a build. Quer que eu mostro a minha também? Não, eu tô mostrando aqui. Não, eu tô mostrando aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.